Arremessa o Erington Silva na linha de fundo, Oswaldo meteu o cruzamento para o Magno Alves, ela passou, chegou no frente! Lá vai ele, para a cobrança, pé esquerdo na bola, defendeu o Fernando Braz! Barmeira com emoção Não saiu antes, aí a dúvida do batedor em qual canto, né? Foi bem na bola, com segurança, segurou firme, grande defesa Vem chegando o Inter, deu uma pedalada ao Hernando, puxou a bola mais para perto da linha de fundo, a sobra ficou com o Alex, ele limpou, pode fazer o primeiro! O Fernando Braz defendeu! O Alex consegue se livrar da marcação do Lucas, deu uma puxada para o meio, ficou cara a cara com o Fernando Braz, bateu o rasteiro Vitinho autorizado, bateu direto, o Fernando Braz espalma! Bola cantada pelo Yarley Simão Marinho, para encarar a marcação do Lucas que veio na cobertura, Marinho, saiu lá da esquerda, veio na direita O toque no meio, uma batida do Alex, quem bateu foi o Henrique, para a defesa do Fernando Braz, para a bola o Marinho Parou, olhou, correu, bateu o Fernando Braz para defender! Defendeu o Fernando Braz! Olha para o assistente, dá uma dura no assistente e termina o primeiro tempo, o Hilton Pereira Entre eles o Fred, Scarpa meteu o levantamento, goleiro no meio do caminho, a cabeçada, Fernando Braz Dá um tapa na bola! Vai insistir o Fluminense com o Vinícius, ali perto da linha de fundo ele não consegue escapar da marcação do Matheus Salles Se safa o Palmeiras! E lá vem o chute do meio da rua, volta, vem o Fernando Braz contra a bola, girou o pé esquerdo, chute forte Espalma o goleiro no rebote e o Vinícius mandou por cima! Fernando Braz fez uma defesa difícil, a bola veio pegando fogo na finalização do Scarpa Ele rebate para o meio, estava de frente para o gol, o Vinícius perdeu Gerson se apresentou com espaço, trouxe para o meio, arriscou de pé esquerdo Espalma o Fernando Braz! Faz uma grande defesa, o goleiro do Palmeiras saiu um foguete ao meia altura do Gerson Na linha de fundo, Oswaldo meteu o cruzamento para o Magno Alves, ela passou, chegou no Fred! Fernando Braz, que grande defesa! A chamada bola, acerta no pé certo, a bola no pé direito do artilheiro Braz ia passando um pouquinho da linha dela, no contrapé a finalização do Fred Largou, tapa na bola, Fernando Braz para evitar o gol do Fluminense Lá vai ele, para a cobrança, pé esquerdo na bola Defendeu o Fernando Braz! Fernando Braz acerta ao lado, estica o braço direito e defende! Dois para o Palmeiras, um para o Fluminense, duas cobranças para cada lado Tenta chegar e chega bem com o Zeca Driblobin, bom, bateu o goleiro, pega no rebote, a briga fica dentro da área Consegue tocar nela o Jackson, Vitor Hugo afasta o time do Palmeiras Vai de novo o Vitor, boa jogada, fez o lance de fundo, ela achou-se no gol, Fernando Braz no rebote! A saca tira com o Jackson, o time do Santos teve a chance O Fernando Braz fez um pequeno milagre, fez um pequeno milagre na bola do Ricardo Oliveira E o Palmeiras tenta a respeito Lá está Lucas Lima, trouxe por dentro, meteu a bola no meio, o Gabriel dominou, bateu, foi bloqueado no meio do caminho E a posição era legal, não havia impedimento Volta o time do Santos com o Zeca, que bosta, vai Henrique, pé direito na bola, bateu, pega, Fernando Braz! Se ganharam o jogo até agora Olha o Luiz Fabiano, limpa a jogada do Luiz Fabiano, Michel Bastos, o chute cruzado, Fernando Braz com os pés É isso que o São Paulo deveria fazer com maior frequência, está certinho agora, meteu no contrapé, Luiz Fabiano dominou Fez a jogada, mas a grande defesa do Fernando Braz Partiu o Luka, pede ele aí, tudo na bola, defendeu o Fernando Braz! De gol! E que defesa do Braz! O Luka, é ali que ele queria, foi ali que o Luka bateu Sem piscar São Herreira, tentou no cruzamento, passa essa bola, primeiro corte, disparo pro gol, afasta Braz! Na área, Braz, pegou! Pedida forte ali na pequena área Olha como sai o cruzamento do Herreira Lucas no primeiro, ali na finalização, Braz defendeu, tentou, pegou de novo o Fernando Braz E aí a dividida conserve, quando deu o carrinho Autorizado, bateu, espalma, Fernando Braz! Defendeu o Braz! Olha o Tiago, mais uma vez, passou direto, passou direto Na área, chance, Rubem por ali, Braz! Increditável! Impressionante! Vem o Patrick, faz a jogada Cruzamento feito, a bola sobrou pro Fernando Braz Ele saiu, defendeu, não tinha impedimento Mala perigosa, vai pra fora! Deu uma parada a defesa do Palmeiras Tá certo, Minda, de tentar acordar todo mundo Na verdade, tá dando uma broca no juiz Fazer o passe, o Fabiano A defesa cortou, o contra-ataque nasce A bola não foi tirada pelo Edu Draceno Sobrou no Nico Que perdeu o gol Chutou em cima do Fernando Braz Se agita a torcida do Internacional O Edu Draceno não conseguiu o corte Perdeu Desviando ali por trás do Marcos Rocha O Fernando Braz mostrou que tá em forma Pé esquerdo na bola Fernando Braz Pega e pega com P maiúsculo Segura e não dá rebote Fernando Braz é um dos maiores goleiros da história do Palmeiras Chegou no Palmeiras para disputar a Série B Passou por toda a fase difícil ali na Série B Depois quase caindo para a Série B de novo em 2014 Mas continuou no Palmeiras e depois foi muito importante para conquistar títulos Como a Copa do Brasil de 2015 para a Série B de 2016 Entre outros títulos para ser um dos maiores goleiros da história do Palmeiras Passou pela fase difícil e aproveitou a fase boa E foi muito importante também E se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Aqui tem vídeo todos os dias Compartilha esse para chegar em mais pessoas Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui Até a próxima E avante palestra E avante palestra